Como é do conhecimento de todos os membros deste Conselho, esta reunião foi convocada para ouvir o senador Demóstris Torres, conforme aprovada na oitava reunião deste Conselho. Esta presidência informa o seguinte. Em 24 de maio, foi protocolado o envelope lacrado recebido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em resposta ao ofício nº 214-2012, atendendo ao requerimento nº 15-2012 deste Conselho. Determinei, na mesma data, com o cumprimento das normas legais, o encaminhamento ao senhor relator, senador Humberto Costa, e ao procurador do senador Demóstris Torres, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Também, em 24 de maio, foram protocolados envelopes lacrados, processos administrativos dos números 013-164-12-0 e 013-165-12-7, remetidos pela presidência do Senado, em resposta ao ofício nº 218-2012. Determinei, na minha data, com o cumprimento das normas legais, o encaminhamento ao senhor relator, senador Humberto Costa, e ao procurador do Senado Demóstris, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Esta presidência também informa que foi protocolado na Secretaria do Conselho, em 25 de maio de 2012, o ofício nº 60 de 2012, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em resposta ao ofício CEDEP 209-2012, que passa a lei. Eu gostaria de ter o ofício que veio do tribunal. Senhor Senador, de ordem do excedente, o senhor presidente desse regional, em resposta ao ofício nº 209-2012, proveniente da presidência do Conselho de Ética e Decura o Parlamentar do Senado, encaminho à V. Exª as cópias integrais dos processos relativos às prestações de contas de S. Exª, Sr. Senador Demóstris Lázaro Xavier Torres, referentes às eleições de 2002, candidato ao cargo de Senador da República, de 2006, candidato ao cargo de Governador do Estado de Goiás e de 2010, candidato ao cargo de Senador da República, conforme certidão circunstanciada em anexo. Informo ao ex-conselho que foi encaminhado na data de ontem, cópia do referido ao ofício ao relator, senador Humberto Costa, ao representado, senador Demóstris, ao procurador do representado, senhor Antônio Carlos de Almeida Castro e ao pessoal autor da representação. Eu recebi também da empresa Taxa Aéreo, através do seu presidente Luiz Roberto Vilela, um ofício contendo as informações das aeronaves, tempo de voo, relatório de voo, passageiros por percurso, um relatório completo das viagens empreendidas do dia 16 de 8 de 2010 até o dia 16 de 11 de 2010, em que, pese a solicitação contida no ofício em epígrafe, a CET informa não ter condições de elencar os nomes dos acompanhantes, mas disponibilizar a esse Conselho o número de passageiros que embarcaram em cada voo, sendo essa a informação possível de ser prestada no momento. A CET e o Taxa Aéreo informam ainda que não houve pagamento de voos acima elencados, pois essas horas foram doadas por ela para a campanha eleitoral do candidato Demóstres Lázaro Xavier Torres como prova à nota fiscal do Serviço de Transporte nº 7218, em anexo. O oportuno de esclarecer que, apesar de terem sido doadas 30 horas de voo para a campanha da eleição de 2010, Demóstres Lázaro Xavier Torres, senador, o candidato utilizou apenas a quantidade de horas acima descrita, 19 horas e 50 minutos. Por fim, além dos voos acima descritos, a CET e o Taxa Aéreo informam que, no dia 23 de março de 2011, realizou um voo entre as cidades de Goiânia, Brasília, Niquelândia, Brasília-Goiânia, utilizando a aeronave de prefixo PT-WST, referido o voo no valor de R$ 10.800, foi contratado e pago pelo Democratas Diretor Regional de Goiás, conforme nota fiscal do Serviço de Transporte nº 7805, em anexo. Sendo o que nos cumpria reportar, colocamos à inteira disposição para os esclarecimentos necessários. Goiânia, 25 de maio de 2012. Luiz Roberto Vilela, presidente.